e segue aqui a saga do ronda né olha aí ó ok correia dentada e as capas já no lugar eu quis colocar a correia e dar umas três voltas sem a capa porque essas capas dão bastante trabalho para colocar né e esse caso desse algum esbarro de válvula alguma coisa assim já estaria no jeito já estaria no jeito para a gente poder tirar desmontar e começar e tentar ver uma solução né mas graças a Deus deu tudo certinho as válvulas com ajuste ainda não foi feito o ajuste mas tá legal ferramenta ali ó no lugar ok lá ferramenta no lugar beleza ponto correto né aqui embaixo acho que não vai ser possível ver vamos ver se a gente consegue ver a partir daqui ó ali embaixo não sei se vocês conseguem aí ó ô ô ô câmerazinha boa viu olha lá ó essa daqui a jvc eu ainda não sei lidar com ela não mas a gente tá trabalhando para aprender observa que ali tem um ponto ó tem uma referência referência e tem um pontinho ali na capa ele tem que ficar nessa direção ó lá ó viu ponto correto ali embaixo aqui em cima também ó tá falar vamos ver se a gente consegue focalizar aqui é difícil pegar essa marquinha aqui que ela é bem lá ok ali na direção da capa na direção da parte metálica do outro lado também a marquinha ali na direção da capa essa marquinha meio difícil de pegar né ó ok e fica aí acertado né olha aqui ó a válvula já fica E aí